Oi Lilian, tudo bem? Queria dar algumas dicas pra vocês, eu realmente gosto muito de viajar e de registrar essas viagens. Sempre fotografo de lugares que eu vou. Queria dar algumas dicas aqui de lugares que eu já passei e que vocês não podem deixar de ir. No Brasil, Chapada Diamantina, um lugar que conheci muito cedo e que voltei lá várias vezes. Acho que ninguém pode deixar de ir. No Peru, Machu Picchu é um lugar que a forma de visitar vai mudar muito em breve, então quem não conhece vai conhecer, porque é o lugar mais incrível que eu já fiz aí na vida. Na Colômbia eu indico dois lugares, Medellín e Cartagena. De Cartagena você tem coisas maravilhosas pra fazer, tanto as coisas mais próximas, que são Islas do Rosário, quanto o Ipo Parque Péu, que é uma ilha militar linda, uma península na verdade, um pouco mais afastada, mas tudo muito legal de conhecer. Queria também o Ertomadrim, que eu fui a trabalho e quero muito voltar, que é na Patagônia Argentina, um lugar super legal. Praia dos Carneiros, um lugar que eu que sou pernambucano, demorei muito pra conhecer. E quando eu conheci, assim, tipo, dá vontade de voltar lá tudo no final de semana. Pessoal, então é isso, tá? Obrigado, assine o canal da Lilian aí no YouTube e beijo! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Patti.